Vamos que vamos, chat. Start Gaming. Checking for download content. Eu comprei a versão básica. Eu ia comprar a Deluxe porque libera personagem. Mas, mano, era 350 conto, velho. Vocês estão loucos! O jogo não tem ninguém em português. E nem dublagem em português, óbvio a mim. Iluminado pela luz do fogo, a dança espiritual começa. Tá em inglês, japonês. Com a chama... Ah, mano, eu queria ir japonês, não queria ir em inglês. Já tô puto, já. Nessa conflagração, laços entre guerreiros são forjados. Ah, eu queria muito estar em japonês. Eles cristalizam juntos nos pilares hoje. Pilares com a força de assassinar demônios. Ah, essa cena no desenho é muito animal, velho. No anime. Pode mais desenho? Será que tem uma galera ficando brava comigo? O fogo do conflito enfurece demônios contra humanos. Mudou a nossa configura. Vamos mudar, vamos mudar. Within the blaze. Within the blaze, aí. Queima a coragem temperada pela batalha. Ai, eu preciso muito colocar em japonês. Burns a determinação de um jovem rapaz. De um jovem homem. De um jovem. Ah, a gente do game tá da hora. Tá lindo, né? Ah, não teve muito capricho pra lançar no Brasil, né? Tô mal acostumado, né? Muito lento. Caralho, já começou. Caralho. Ai, essa cena é tão boa, velho. A parada da pedra, porra. Opa, o que é isso? O que é isso? Tá doida, um. Tanjiro Kamado. Você foi uma vez tão pitiful. Mas olha você agora. Você finalmente aprendeu técnicas de respirar adequadas. É que o Bale assistia comigo na sala, acho que ele tá reconhecendo o personagem. É que o Bale assistia comigo na sala, acho que ele tá reconhecendo o personagem. É que o Bale assistia comigo na sala, acho que ele tá reconhecendo o personagem. Isso mostra a verdade força. O fato de que eu te enfrento com uma real espelha, esta vez, provoca isso. Nós acabamos isso, amanhã. Isso aí é a etapa, tipo, final do treinamento dele. Oi, já vai começar? Caralho, como assim, gente? Eu não tô pronto ainda. Meu Deus! No topo da tela tem dois negócios. A barra verde é a vida. E a blue é a skill. Se você reduzir a barra de vida do seu oponente a zero, você vence. Mas fica de olho. Porque se o seu próprio house chegar em zero, você perde. Caralho, tá bom. O seu, a sua barra de skill vai acabando conforme você usa as habilidades, mas recupera com o tempo naturalmente. Na parte de baixo da tela, o seu special ghost. Will feel as you hit and get hit better, tá? Conforme você bate, eu é atingido. Conforme você enche a sua barra, o número do negócio vai aumentar. Eu posso estocar três barras. Eu posso consumir barras especiais pra dar o meu ataque ultimato. O timer circular é o contador de combo. Indica quanto que você pode continuar o seu tombo e quanto tempo pro ataque começar o tombo. Ah, beleza. Tem que puxar o máximo de combo antes de ficar sem. Se você acertar o oponente, depois do tempo acabar, ele vai explodir finalizando o combo. Eu entendi bem mal. Vocês entenderam? Eu não entendi nada, quase nada pelo menos. Mas tudo bem, vambora. Sai! Sai! Peguei. Não peguei. Sai! Calma. Tome. Ah, olha, tem um Trollzinho. Ó, agarra aí. Tá, o RB defende, beleza. Chase e dash. Caralho, tá irado, mano. Pô, mas eu queria ter mais FPS, hein. Nossa, cabeçada, velho. Tome. Então, esse é o seu plano. Nossa! Nada mal. H-form. Forma da água. Qualquer outra. Ah, não, tá. Nossa! Tá, calma. Parado, ele dá um ataque, beleza. Oh, caraca, o jogo tá legal aí, mano. A sexta forma. Nossa! Nossa, mudei. Quick input. Ah, nossa, entendi. Tá. Chase, boost. Nossa! Nossa, o jogo já começou, velho. Daquele jeito, mano. Salve, Shai. Obrigado pelos cinco meses, bebê. Tamo junto. Você cresceu forte. Eu posso fazer isso. Não, errei. Ah, não, você... Ah, que legal. Ah, tá, 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 tá. Eu tenho que fazer parado. Puta, fazer o bagulho parado muda o ataque. Eu vou apanhar muito pra isso. Ó, arranquei esse. Respeita. Sentiu, hein? Sentiu, sentiu o chutão. Eu vou apanhar. Você não tem resolução. Lembrei o que Ouro Kodaki te ensinou. Move seus perigos. Não se parça agora. Se você se chama de um homem, então faça isso. Se você planeja de se sentar e morrer. Não há mais onde para ir, mas para frente. Agora, se levanta. Pegue seu esforço e enfrenta-me de novo. Respira, Tanjiro, caralho. Você sabe um pouco da história, né? Mais ou menos. É certo que tá triste que ele chegou nesse lugar. O desafio dele é cortar a pedra. E aí aparece essa pessoa defendendo a pedra. Agora tá lembrando um pouco da história dele. Eu não sei se o jogo vai fazer a gente voltar lá. Se voltar, eu vou. Tá no Netflix, tá? É bom, sério. Olha, pega animais. Aí, ó. Deu pra ver, né? A família dele morta. É isso. Uma noite ele voltou pra casa e tava todo mundo morto. Foram atacados por um demônio. E foi isso. Deve ter sido doloroso. Você sofreu, não é? Eu estou desculpada. Eu não consegui salvar você. Eu... Desculpada. Mas você está sofrendo também, não é, Tanjiro? Aí você é a mãe dele. Aí você é a mãe dele. Ela está contando da irmã dele. Porque a irmã dele sobreviveu ao ataque do demônio, tá ligado? Só que ela virou um demônio. Você é a mãe dele. Você é a mãe dele. Sabi-to é a mãe dele. Vai para o caminho. Não há mais lugar para ir. Você se levantou como um homem crescido Nossa, a cena é muito linda, mano Não tem tradução, mano Infelizmente Agora é luta de verdade Agora vambora Ou não, né? Nossa Moleque, bate muito Tá maluco Vai, cara Esse acelerador é muito bom, velho Que isso? É um Kingtime 20? Ó Essa linha Nossa, que da hora Essa linha é a abertura que ele percebe Quando ele consegue, tipo, tá concentrado E no fluxo perfeito Errei Aí se liga, ó Isso aqui tá raro, isso aqui é muito boa, velho Caralho Da Storyline você pode experienciar a história de Demon Slayer A Storyline é dividida em vários capítulos E conforme você completa todos os capítulos O próximo capítulo se destrava Quando você completar o capítulo, você pode voltar e jogar isso de novo De qualquer lugar Fragmentos de memória permitem aprender mais Sobre os personagens do passado e os eventos Que levaram aquilo, né As cenas da história principal Você pode obter eles prosseguindo pela história Ou encontrando ele em áreas que você explora Em adição, pra ver eles na linha do tempo Você pode também selecionar os fragmentos de memória No option do Storyline e do Pause Enquanto você explora Aperte o turno B pra voltar ao menu principal Onde você pode jogar vários modos de batalha E pegar as suas habilidades O novo capítulo foi desbloqueado Aperte o RP Para prosseguir para o episódio 1 Tem novos personagens indiogáveis É o Tanjiro, Sankoji, Sabito e Makomo Então, só que aí pra liberar os bonecos Eu preciso jogar uma outra história Só falta esse bagulho me derrubar Nossa, eu vou ficar muito puto, velho Nossa, eu vou... Nossa, mano Eu vou ser obrigado a bater em... Não! Ai, que legal, velho Dá pra jogar com o Sankoji Com a Koma, com o Sabito Ah, mano, vamos jogar campanha Foda-se Seja o que Deus quiser Que coisa nós reclama Mas vai fazer o que, né? Tem que arriscar Vambora Caraca, agora gelou até a alma Eu tô com medo Eu tô com medo Mas vamos lá História, Tanjiro e Sabito Aqui acabou, né? Acabou Acabou essa parte da história Beleza Então vamos pra próxima The Last Hurdle O Tanjiro treinou durante o... É... É... Duro, né? Treinou duro Treinou pesado Durante muito tempo Sob os cuidados de seu mestre Urokodaki É... No objetivo de encontrar uma maneira De recuperar a humanidade de sua irmã E vingar a sua família Depois de testemunhar É... O Tanjiro Sobrepor o desafio da rocha Urokodaki permite a ele Participar da seleção final Um último passo Para se tornar um verdadeiro Demon Slayer Tá lá O Tanjiro venceu o seu duelo contra o Sabito E cortou a rocha no meio É... Vocês viram que tipo... E mais da hora que aquele... O Sabito que a gente venceu Spoiler da série agora Ele não tava lá Ele morreu Ele era um antigo aluno Do... Mestre A gente lutou contra um espírito Então a luta é simbólica E a gente corta a pedra É incrível E a gente voltou o nosso cabelinho Mas ele fica lindo Com o cabelo longão, né? Eu acho massa Mas enfim Ele tá conversando agora Nossa, tinha muito que assistir Demon Slayer É muito bom Você ia gostar Muito legal Esse é o jogo Delícia Não, não tá ótimo Menosinho Aí pior que eu não prestei muita atenção Na conversa deles Nem, né? Tem uma cidade Tipo, tem uma mulher de... Põe, já prende Não Dá pra agilizar Aí ele vai dar a nossa máscara É uma máscara warding Encantada com um feitiço de proteção Pra manter você seguro de todo o mal Leve com você Entendi Muito obrigado Isso é tudo que eu posso fazer por você agora O resto é com você, Tanjiro Mas, Lucas, eu sou super otaku Super Eu tô jogando em japonês o jogo Mano, eu sou muito otaku Sério Muito otaku Mas isso aqui quebra a bolha Isso aqui estoura a bolha, hein? Demon Slayer estourou a bolha Tá ligado? Tá no Netflix Assistam É boa pra um cacete E eu vou assistir o filme É que o filme é no Funimation Não tem nenhuma TV que pega Aí eu vou ter que colocar no PC aqui pra assistir E tal Vai dar um trabalhinho Tudo bem Pois é, né? A máscara Aí a irmã dele, chato Pra quem não tá ligado A irmã dele sobreviveu ao ataque dos demônios Só que ela virou um demônio Aí ele luta contra um outro caçador de demônios Pra proteger ela Eu ainda não sei porque o Tomioka não matou a Nezuko Ou porque que ele me contou Por que ele me contou Minha voz do Jodokodaki Tá, ou porque ele não contou o Jodokodaki Mas graças a ele eu tô aqui agora Se eu entrar na corporação de Demon Slayers Eu prometo aprender mais sobre isso De qualquer maneira Parece que a minha melhor tentativa É entender como voltar a Nezuko De volta a ser uma humana Eu estou preocupado Porque ela nunca se acorda Ah, ela tá dormindo, tá? Ela tá tipo num sono profundo Há muito tempo Ó, a máscara é virada, né, mano Eu criei uma máscara dessa Será que vem, Gilmas? Aí tá falando pra gente melhorar A nossa habilidade de cheiro Aliás, mano Tem uma coisa que ele faz bem É cheirar, mano Tanjiro cheira como ninguém É, mano Cheireiro Nossa, você é louco Você tem dois mapas À sua disposição Minimapa O mapa na parte superior da tela Providencia uma rápida olhada Ao seu redor Mapa cheio Dá uma visão geral da área Que você está explorando Você pode visualizar isso Apertando Y Seu destino vai ser marcado Com duas exclamações Progrida na história Indo pra lugares marcados Com exclamações Ou conversando com personagens Que você conversa lá Caraca Tá difícil Enquanto você explora Você pode abrir o menu de pausa Apertando Start daqui Você pode acessar as recompensas Fragmentos de memórias Arquivos, tutoriais E as opções Que você também pode voltar A storyline, né A linha do tempo aí do jogo Ai, gente Que jogo lindo Ele não é muito free roaming, né Ele tá me barrando já Por exemplo, aqui Você pode ver os fragmentos de memória Que você obtém Caguei? Não quero Caguei, caguei Os fragmentos de memória É legal, mas caguei Fiz aqui Interaja com pontos brilhantes No campo Pra ter que Match points Você pode usar Pra desbloquear Recompensas painéis Tenha certeza De explorar Todo canto Para coletar O máximo Que você conseguir Aqui tá a minha missão Triga aí Pra Sabito Aí ele falou Ele falou Ah, fala oi Pros dois Pro Sabito Não sei o que Aí o sacou Isso é impossível Como você sabe O nome dos mortos Caralho A gente tava lutando Com os mortos, velho Você é louco E o morto não reagiu, né O que é um absurdo também Mas é isso Deve ser a mesma engine Né, o Kaiou Deve ser, né Os caras só meteram Dublagem, animações A arte e tal Mas deve ser o mesmo Deve ser o mesmo game Né, mano Eu não joguei os últimos Naruto Aí os últimos Naruto Eu só vi os vídeos Pra ter os resumos da história Aí, ó E aí o exame Dos caçadores de demônios Né, você é brava Quantas pessoas Tem a massa Quantas pessoas Não, aqui O jogo morto no rádio No anime Ele bate pra caralho Esse é um famoso Morto muito louco Pode ir pra Lá vem Lá vem você, velho Lá vem Espadachim tímido Ai, que porcaria Que porcaria O meu coração Está prestes a explodir Eu só quero ir pra casa Me tire daqui Ainda bem que ele tá Sem barulhos Oi, crush Ela meteu um cu 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 O que ela fala cu? Eu sinto muito Por você não estar assistindo Porque mano Ah, você não vai fazer isso Também, né Pode assistir Mas caralho A Giovanna Ela não está me esperando Pra assistir uma série Tá, que a gente está assistindo juntos E agora ela quer vir aqui No quarto e falar Nossa, meu Está muito da hora Isso dá Divórcio É reality show Ai, você botou no braço da vacina Ela está só me torturando Por que você está fazendo isso comigo? Não, eu vou assistir de novo com você Mano, você não está entendendo Você não está me entendendo Eu vou assistir de novo Na moral, velho Chegar para a Giovanna aí Que ela está fazendo isso comigo É um Oh, vocês são mó cuzão, né Mano? Não dá falando cu Não tem legenda em português Que é o Infelizmente Mas eu estou fazendo A tradução simultânea aqui O importante é cair na porrada A seleção Ela também falou cu A seleção final Está prestes a começar Você está pronto? Ai, a casamento está cega Chato, saiu hoje Ah, não me dá spoiler Se eu der spoiler Eu vou ficar muito atirado Eu vou dar ban eterno Eu vou dar ban Esse anime está no Netflix Pode parar É, então Não, ela só falou Ela falou Ah, amor Eu queria assistir hoje Eu falei Não, amor Vou fazer live hoje Vamos assistir depois Ela falou Ah, mas eu queria assistir hoje Tá bom Assiste, né Cu Assiste, né Aí ela Ah, ela está assistindo Mas ela está fazendo isso aqui Está ligado? Cu Vamos É A seleção final Está prestes a começar Você está pronto? Eu estou mais do que pronto Eu estou Pre Pa Ra Do Boa tarde Boa noite Boa noite Oi Noite Hoje vocês entram Na corporação de Caçadores de demônios Obrigado a todos Por estarem aqui Aqui no monte Fujikazami Tem muitos demônios Que foram capturados Por É Espadachins Caçadores de demônios Eles são mantidos aqui Para este evento Beleza, né Vamos capturar os demônios E deixar aqui Isso eu acho um pouco absurdo Mas tudo bem Essas flores Que estão aqui Rosas Impedem eles de fugir E elas Cobrem Todo o arredor Da base da montanha Então eles não podem ser daqui Mas a Wisteria Que é essa planta Termina aqui Os demônios Ao redor desse ponto Estão muito famintos Para completar a seleção final Você tem que sobreviver Por sete dias Depois da proteção De Wisteria Que é essa planta rosa Tá Agora O desafio Começa Trial Qual que é a tradução Corrida de trial Não é desafio É tipo A tarefa Talvez Ok Tem demônios esperando Desse ponto em diante Ai Tengiri Estão famintos Caralho É igualzinho No desenho Do anime Caralho Eu vou ser muito cancelado Por otakus Eu xinguei o Zenitsu Eu tô ficando Imitando a menininha Falando E ainda tô chamando O anime de desenho Caralho Será que eu vou ser cancelado Pelos otakus Otakus Me perdoem Eu não sou otakus Eu não sei falar mesmo Eu sou porra Mas não é desrespeito Eu gosto Eu queria gostar Eu queria saber Me perdoa Não fique ofendido Tem demônios Andando por aqui Não tenha medo Sua mente se mantém Em movimento